Os amigos do manguinha onde passa e chega alguém Os amigos do manguinha onde passa e chega alguém Acho que é pirocada no cu É pirocada jota também Acho que é pirocada no cu É pirocada jota também Acho que é pirocada no cu Até pirocada jota também Passo, 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 tiro nela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te cunem Eu vou te cunem Os amigos do manguinha onde passa e chega alguém Os amigos do manguinha onde passa e chega alguém As que é empurubada no cu, que é piroca na soda também As que é empurubada no cu, que é piroca na soda também Passo, 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 passo Te ver o lá Passo, 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 passo Te ver o lá Eu botei, eu botei, eu botei Isso me 소 Os amigos do manguinha, onde passa se chega alguém Os amigos do manguinho aonde passa e chega alguém Acho que é pirocada no cu É pirocada na chota também Acho que é pirocada no cu É pirocada na chota também Acho que é pirocada no cu É pirocada na chota também Passo, 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 Se estiga alguém, os amigos do manguinho aonde passa Se estiga alguém, ela acha que é improvada no cu Que é piroca na xoda também Eu passo, 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 passo Viro nela, eu passo, 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 passo Viro nela, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te tomei Eu vou te tomei Eu vou te tomei